Já reparou que cada um sente dor na barriga de um jeito? Eu enfrento cada uma, né, mozinho? Aí eu assumo que eu sou sensível, nem ouso enfrentar. Enfrentar quem? Eu ou a dor? Ah, é dor, né, que eu não sou besta. Já eu, quando eu sinto incômodo, eu faço logo um dramalhão. Um dramalhão? Faço... É um dramalhão, né? Seja qual for, a sua dor na barriga tá de buscopan. Buscopan. Que ator. Legal, né?